Facebook, obrigado pela companhia, chegou compartilha, chegou compartilha, agradecer a página aí pagodeando que já compartilhou a live Alô Novo Estima, dá um alô pra gente aqui Coisa linda, vamos que vamos Estamos aqui ao vivo, entrevista com o Novo Estima no novo estúdio, a Nova Metrô, novo não né Ele já tá aqui há um ano e a rapaziada não tinha vindo aqui ainda né Coisa linda, a gente tava... Ô, do Coquinho, do Coquinho não tá ligado, Coquinho liga ele aí pra mim por favor Aí, aí Boa tarde Boa tarde, Juliano, mais uma vez um prazer estar aqui contigo, cara fundamental no Samba e Pagode E falar que esse espaço ficou maravilhoso Boa tarde, ouvintes da Nova Metrô, estamos aí Tá aí, Cássio, já vou deixar pra ti apresentar o Novo Estima, pra quem não tá entendendo nada, tá por fora aí das redes durante essas últimas duas semanas Apresenta o Novo Estima pra gente aí Bora Aqui no meu lado esquerdo, nosso energia, nosso percussionista maravilhoso, Rochinha, que chegou pra somar, que já faz tempo que ele já faz parte da família Isso aí, só voltou pra contribuir com mais... Aqui do meu lado todo mundo já conhece, Coquinho Bec e aqui nosso maestro, esse cara que é fundamental hoje nessa nova formação do Novo Estima E já fez parte também Já fez parte, ele já é da família e já faz tempo já Salve família, boa tarde, boa tarde, Júnior Boa tarde, Júnior Boa tarde, Júnior 5 minutos, pessoal que tá com a gente, estamos aqui no estúdio também com o Zé, está aqui o Maurício, está a Letícia Ferruge, Israel tá aqui, o nosso amigo também tá aí Mandar um abraço pro Régio, mandar um abraço pro Nego Di, achei que havia o Nego Di aí Isso aí, nossa produção Toda turma Deixa eu mandar um abraço pro Michael Cardoso, que tá curtindo a gente, chegou, compartilha Paulo Silva, Helena, também tem o Maurício Vibra, pessoal que tá chegando aí, compartilha Nos ajude a levar esse programa pro Brasil inteiro E quem vai assistir depois, obrigado aí a você que tá com a gente aqui na Nova Metrô Rapaziada, e aí, vamos falar das novidades aí, pô Queria já começar com essa nova formação aí de 3, 4 meses pra cá Essa nova parte aí, essa nova fase A gente tem muito que agradecer esse novo momento, né Cassinho? Com certeza O Cassio tava já, sei eu, 19, 20 anos já nessa luta E chegou mais dois grandes amigos que vão fazer essa história nova com a gente Sabe que eu e o Coquinho, a gente sempre, quando a gente dava só nós dois, a gente sempre pensava em botar alguém Só que a gente ficava, vamos tentar não errar dessa vez, vamos tentar... Não que a gente já tenha errado Pros outros que já fizeram parte, não é isso Mas vamos tentar encontrar as pessoas certas, pessoas que possam entrar pra somar Pessoas que gostam do nosso estilo Que vão preencher algum espaço que não tem na banda E quando a gente sentou com o Nego Di Logo ele falou que achava que tinha que botar mais dois pra ser uma família, né? Pra ter mais gente ajudando, pra ser um grupo E na hora que ele falou o nome dos dois Que o Di falou o nome dos dois A gente já sonhava com isso Só que a gente queria estar num bom momento pra poder fazer algo bom pra eles também Porque eles já estavam com uma caminhada O Bubu já tinha uma caminhada solo O Rochinha Energia Todo mundo já sabe que ele tinha um pagode de energia E a gente esperava esse momento certo pra convidar E graças a Deus veio num bom momento Que legal, cara, que legal Eu queria pedir pra vocês Já que vocês vão fazer música Eu queria pedir aí pra vocês Não vou falar qual, mas quero que vocês façam música O pessoal tá com a gente aqui Eles estão com tudo na mão lá Vai sair som? Vai sair som Queria que vocês fizessem uma música aí pra gente O pessoal que tá chegando com a gente Compartilha Estamos aqui com o Novo Estima no Estúdio da Nova Metrô Bora então Se arruma o nome da música Pra todos os ouvintes da Rádio Nova Metrô Nossos amigos, nossos fãs Vamos compartilhar Que bicho tá pegando Não é bichinho lá? Se querer te dei motivos pra desconfiar E agora é preciso te reconquistar Tô passando aí, vamos conversar Você tem que me ouvir Você tem que me ouvir, deixa eu me explicar E a loucura dessa gente Só querem nos separar Tô passando aí, vamos conversar Você tem que me ouvir, deixa eu me explicar E a loucura dessa gente Só querem nos separar Logo agora, logo agora Não ia correr o risco de te perder Logo agora, só queria só confiança Mas ainda guarda a esperança de me acertar com você Deixa de lado um passado, eu ainda te amo Vou te provar, você está nos meus planos Se arruma e vamos sair, mostrar que entre nós nada mudou Que nada vai destruir esse amor Deixa de lado, deixa de lado um passado, eu ainda te amo Vou te provar, você está nos meus planos Se arruma e vamos sair, mostrar que entre nós nada mudou Que nada vai destruir esse amor Novo estima na nova metrô É isso aí, baita som Mandar um abraço aqui pro Marcelo que está curtindo a gente Deixa eu botar minha trilha aqui Pessoal que está curtindo a gente aí diretamente de Santa Catarina Marcelo, manda um abraço pros guris da Tinga Coisa linda Da Restinga para o mundo Da Restinga para o mundo Júnior, a gente já tem uma data já em Santa Catarina Graças a Deus, brilhou Dia 24 Dia 24, Novo Estima junto com o Pixote em Santa Catarina Caraca, 24 agora? Não, dia abril Viu porque é bom entrar, mas gente O Coquinho não lembrava da data O Roxinha já se lembrou da data Assim a gente vai Isso aí Pessoal de Santa Catarina, aonde lá? Tubarão Tubarão, está aí Novo Estima e Pixote 24, Novo Estima e Pixote Já já tem uma agenda de shows aí para passar Tem Boteco Tchê que a gente vai falar Tem a Trupe também que a gente vai falar aqui Tem vários eventos aí já com a nova formação do Novo Estima Afonsinho Percussão curtindo a gente Top demais, curtiu aí o som O Rick Grupo Mania de São Paulo Curtindo a gente também Obrigado aí pela companhia Manda um abraço pro pessoal de Viamão Santo Isabel, Val Nunes Viamão, sempre nós Coisa linda Novo Estima começou lá Gravamos de bobeira Porque a galera de Viamão ia no H2O A gente cobrava um real pra entrar E aí dava umas 600 pessoas E a gente ia lá Começamos a juntar o dinheiro Logo como tá armando uma festa bem grande Pra levar a gente Galera de Viamão Porque Viamão merece E a gente também merece o carinho da galera de Viamão Tá aí Cassinho, aí no início da entrevista A gente falou Tu ou o Coquinho Falou que tem quase 20 anos de história Quanto tempo tem de história o Novo Estima? É que a gente começou com um aninho, né? O Coquinho lembra um pouquinho mais que eu Quanto tempo já tem Novo Estima É que juntando Novo Estima e Estima Samba Juntos Já tem 19 anos ou 20 É, que a gente fala 20 anos é mais de carreira Que a gente começou a tocar na noite Foi em 2000 então Isso Mas o Estima Samba e o Novo Estima Já tem uns 18 anos E álbuns lançado O que vocês lançaram de CD aí? Cara, a gente já lançou acho que uns 5 CDs já O primeiro com o Rodriguinho O primeiro É, o primeiro foi a música de bobeira Depois a gente gravou o campeão de audiência Depois a gente gravou o CD livro pra voar com o Lucas Lucas Corrêa Que gravamos aqui em Porto Alegre Não, o primeiro foi o campeão de audiência Campeão de audiência Já falei Isso, e depois o terceiro foi esse Já falei, cara Vamos começar a brigar, cara Campeão de audiência Depois a gente gravou o livro pra voar com o Lucas Corrêa Aqui Aí depois gravamos o Moleque Decidido Com o Valmir Borges São Paulo E agora também Tá aí E sem falar dos que deixaram Que fez viralizar vocês Que foi os do camelô Que não tá incluindo É, isso também Não inclui isso daí também E esse eu sei Quem botou nos camelô Foi o nosso amigo Nosso irmão Nardis Do Grupo Zoeira Nunca vamos esquecer Obrigado Nardis Sabiam todas as falas do CD Tudo Ah, Milton Kevin Tinha tudo E aí depois teve o volume 2 Que veio com a música do Do Maurício Manielli Sim, aí eu não sei quem gravou Mas eu acho que foi o Maurício Eu acho que foi o Maurício Ele tava junto O Caioca O Caioca Tá aqui ó Luciane Martins Que bom ver os guris de volta Muito curtindo Chalace Com os guris Luciane Martins Curtindo a gente Luciane Um beijo Luciane Chalacinha Olá Sul É, vocês são dali São da rexinga Bubu, da onde Eu sou natural de Porto Alegre Mas eu moro em Cachoeirinha Cachoeirinha Sou do outro lado do CF Ao contrário O Coquinha de Nova York Ah é, o Coquinha eu vi É chique, é chique Achei que o Coquinha não ia voltar Ele veio passar um tempo aqui só Achei que ele não ia voltar Achei que ele ia ficar por lá E o Rochinha Rochinha anda aonde, Rochinha? Mora na comunidade Bom Jesus Bom Jesus 470 Um abraço pra minha comunidade Maquiabrada Energia Energia, velhinho 16 horas 24 minutos Estamos aqui com um novo estima Deve ser uma zoeira Energia, velhinho Cara, e sabe que agora Eu não consigo parar de falar Velho Velho Energia, velho Não, não tem como Ele é É diferente Gabriel Almeida Despertador essa hora Capão da Canoa Curtindo a gente Da Tinga pro mundo Júnior Belinho Ó, Júnior Belinho aí, Zé Na live Júnior Belinho Mentira que tem Júnior Belinho Júnior Belinho Ele é filho de um De um Puxador de carnaval De um intérprete de carnaval Coisa boa Tamo junto Júnior Belinho Um grande abraço Filho do Alexandre Belo Não é? Filho do Alexandre Belo O Alexandre Belo é uma referência pra mim Eu vi ele cantando Há muito tempo No Swinga Brasil Tocou com Com o meu Dinho do Deco Tocava guitarra Alexandre Belo Tamo junto Júnior Belinho Tudo nosso Estaremos fortalecendo o novo estima Aqui em Tubarão Conheço o Cássio É o Coquinho da Tinga Encontrei eles a última vez No Carrefour Quando fui de passeio Marcelo Santos Tá aí Ele que vai estar lá Conferindo vocês lá também Isso aí Tamo junto lá no show, né Energia, né Leva a galera Leva a galera Tá aí Tem a mensagem aqui também Do Luiz Cláudio Pergunta pro Cássio Quem joga mais Ele ou o Coquinho? Isso todo mundo sabe, né Não precisa nem falar Olha só A gente jogou agora O torneio das bandas de pagode Passou lá, né Coquinho? Daí não tinha quem representasse O novo estima Tive que ir sozinho, né Joguei com os bonitos Família Cis Deixei meu gol lá, né Tá bom Mas ficaram em qual? Segundo, terceiro Terceiro, tá bom Se eu tivesse Era primeiro E aí, Coquinho Cássio, por que tu não foi? Eu tô com o joelho machucado Tá mal? Tá mal, tô mal Tá há dois anos Joga esse joelho no machucado Bombando a live aí O pessoal chegando Compartilha Obrigado pela companhia de todos Alex, Grupo Desafio Cassinho e Coquinho Salve, rapaziada Apareçam em Santa Catarina de novo Tá aí Salve, Alex Tamo junto Dia 24 Tamo chegando Coisa boa, hein Tá aí, ó 24 em Tubarão 24 de abril, viu, Ale? Tá aí Letícia Ferruja aqui com a gente também Pessoal, posso pedir mais no som aí pra vocês? Vamos lá O pessoal tá com a gente na live Chegou, compartilha Estamos fazendo uma grande entrevista Com essa nova formação do grupo Novo Estima Bora Feliz pra sempre É bom dormir e acordar ao seu lado Eu sinto que estou muito mais feliz Deixei de ser só seu namorado Pra ser pra sempre o que eu sempre quis E agora não vou mais te procurar É só chegar em casa e te encontrar E toda minha vida eu quero assim Vivendo com você perto de mim Eu peço Deus, proteja por favor Essa lenda história de amor E se a gente fizer por merecer Alcança nossos sonhos e viver Feliz pra sempre Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer E por isso eu canto Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Mais do que você sonhou Mais do que você sonhou Do que eu sonhei É bom dormir e acordar ao seu lado Eu sinto que estou muito mais feliz Deixei de ser só seu namorado Pra ser pra sempre o que eu sempre quis E agora não vou mais te procurar É só chegar em casa e te encontrar E toda minha vida eu quero assim Vivendo com você perto de mim Eu peço Deus, proteja por favor Essa lenda história de amor E se a gente fizer por merecer Alcança nossos sonhos e viver Feliz pra sempre Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Meu bem querer E por isso eu canto Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Mais do que você sonhou Do que eu sonhei Nem eu mais sei Oh, nem eu mais sei Tá aí! Que isso, hein, Cachinho? Show on, hein? Tu viu? Que isso! Cuidei bem hoje Não, hoje cuidei... Tu viu, né? Vim bem, vem bem Dormi cedinho Amanhã tem nova metrô Vou cuidar, tomar maguinho Vem pronto, vem pronto Pô, bacana demais Tá aqui, ó Tem uma mensagem aqui pra vocês Henrique Cavalheiro Abraço pra rapaziada Frequentei o estúdio do Rafa e do Lucas Em Viamão Vi eles gravando várias vezes as guias As trilhas Coisa linda Ótimos momentos Que ficam na memória Só com músicos bons, né? Isso aí, Bac Não tem palavras pra agradecer o Lucas Ao Rafa Toda essa rapaziada que fez parte desse momento maravilhoso na nossa história Tá aí Tem a mensagem do Edmar aqui também de Bagé Meu irmão Júnior Abraço aí a sua turma Coquinho e Cassinho Novo Estima Abraço Didi de Bagé Curtindo a gente Vamos Didi Estamos chegando, Bagé Tem que ir lá, pô Pelotas, Rio Grande Os Íngaros estão bombando Os Íngaros, pô Tocamos muito nos Íngaros Ótimos momentos Santo Ângel O Rochinha desce bem Estamos chegando aí, Santo Ângel Rochinha tem família lá em Santo Ângel Eu ia entrar nessa parte aí agora Até a gente chegar aí na parte do Temos aí mais 20 minutinhos de entrevista Até chegar lá na parte Da onde entra o Dilcinho Neto Que é o Nego Di Eu quero falar algumas histórias aqui Porque todo mundo tem uma história aí com o Novo Estima Todo mundo tem uma lembrança Uma vez na frente do Centro Administrativo Estava ali parado Eu olhei o Cassinho na parada E o Cassinho 2002 2002, 2003 Eu fui lá comprar uns CDs Que eu sempre... Eu ia pro centro comprar CD, né E aí estava o Cassinho lá E eu, caralho O Cassinho do Novo Estima Era uma referência pra nós Que éramos adolescentes Mesmo sem ser músico Porque eu não era músico Eu era fã de música Diferente E era uma referência Porque eu queria chegar Apertar tua mão Te parabenizar Mas quando a gente é adolescente 16, 18 anos A gente admira de longe E assim como eu Tem vários caras Que admiram vocês Tanto o talento vocal do Cassio Quanto o talento músico do Coquinho E agora Essa dupla aí Introduzindo Eu queria falar agora Sobre esses momentos De fãs Esses momentos de história Do Novo Estima Porque a gente está Cinco minutos aqui Na recepção E já saiu uma baita De uma história Do Rochinha Que eu não sei Se ele pode falar aí Essa história Do Rochinha Pode? Fala pra gente aí Rochinha Essa história Envolvendo o Novo Estima Eu estava contando Pra eles do assalto Que a gente Que aconteceu A gente fez um show Na praia né Eu acho Foi dois shows Aquela noite Na praia e depois E no Pinheiro foi No Viamão No Viamão Foi um momento muito foda Porque a gente fez dois shows A gente fez uma correria danada A gente da produção Correria Pra poder cumprir o compromisso A gente nem precisava vir Mas enfim A gente veio correndo Pra fazer o show Deu tudo certo Fizemos dois shows No final Os caras Assaltaram a gente E eu tenho uma lembrança Que eu contei pra ele Que os caras entraram Cadê o vocalista? Vamos atirar no vocalista E foi o momento Que eu falei Não, o vocalista sou eu né Eu falei Não, sou eu Batei no peito Que eles queriam O Clayton tinha dado Um presente As correntes De prata Pros meninos E aí os caras Focaram na corrente E falaram Cadê o vocalista Vocalista Na hora me deu Um estalo lá Eu sou eu Então a gente tem Muita história Que a galera não sabe né Já soframos um acidente Também Mas essa história Ficou marcada Foi um assalto Foi eu acho Que o primeiro assalto Que aconteceu comigo Ficou marcada Na minha vida Essa parada Mas graças a Deus Te agradeço Cheio de energia Te agradeço O próximo assalto O próximo assalto Quando eu perguntar Cadê o pandeiro Eu falo Ele tá aqui Não, não Não vai ter Não vai ter Eu fiquei surpreso Porque eu não sabia O Maurício sabe O Maurício sabe Das histórias Que o Rochinha era hold E tal Mas eu não conheci Fiquei surpreso hoje De saber que Esse caminho Que tá se encontrando agora A Novo Estima Com os dois integrantes Já existe De um tempão É interessante a galera Saber desse começo Pra mim É muito louco Estar aqui Porque eu vi toda a trajetória Com os caras E hoje Tô aqui Na frente Carregando essa bandeira Mas eu tive um começo Muito foda Um aprendizado muito bacana Eu conheço essa rapaziada Já há um tempo E a nossa amizade Nunca estremeceu Eu cumpri o meu compromisso Fui fazer a minha caminhada E hoje a gente tá aí Pra quem não sabe Tá aí Pra quem não sabe Não é de agora Pra quem não sabe Não é de agora não Nenhum dos dois E Deus escreve certo Isso aí Que legal E o Bubu O Bubu Já fazia parte Desde quando O Bubu Com o Novo Estima Depois que tu saiu Olha Acredito que Os primeiros contatos Acho que foram em 2011 2012 Acredito que foram Algumas passagens Muito bacanas mesmo Aprendizado A minha faça das palavras Do Rochinha É as minhas Que só aprendizado Com os guris Só muita coisa boa Muita estrada Muito História né Show E aquela vez que a gente Ficou na estrada Ano Novo Natal ou Novo Bagé Ano Novo Vindo pra Bagé Que loucura 11 horas da noite 11 horas da noite A gente na estrada As 4 horas da estrada Cação do vagalume Lembra Vagalume É vagalume Na época Mas parada que Se parar pra falar A gente vai ficar Uma tarde Uma noite toda Falando Mas Uma história Uma história Que eu tenho contigo Junio Que eu lembro muito bem Foi uma vez Que a gente foi Na frente da casa Do Lise Adriano A gente se encontrou Na frente da casa Do Lise Adriano E eu fui te cumprimentar E a minha perna Pegou no cano Da Tomoto Eu tenho até hoje Marcado aqui Tá marcado Tá escrito Tá escrito Tá escrito Junior Belo Fez a tatuagem Em cima Cara Doeu Sério Doeu Estragou meu dia Não tinha piscina Eu não vou entrar na piscina Vai arder mais Tá aí Verdade Me lembro disso aí Chegamos lá Pra uma festa Pré-natal Do Luiz Adriano Lá no Terra Vili Eu moro ali Eu moro do ladinho Do ladinho Tá aí 16 horas 35 minutos Pessoal Vou pedir mais uma música Pra gente entrar nessa nova fase Do Novo Estima Tá todo mundo aguardando aí Pra saber O que que vai vir aí Na verdade já saiu novidade Já tem música nova Mas eu vou pedir mais um som Pra vocês aí O que que sai? O nome da música é Um beijo Se liga Alô meu parceiro Anderson Chilico Que teve o prazer De compor essa música comigo Eu tive o prazer De compor essa música com ele Tamo junto Anderson Chilico Mestre Simbora Eu adoro você E não vou negar O que vou fazer Se não vai rolar Tá subindo adrenalina Mas que tentação Você vai mexendo De um lado pro outro Empina a bundinha Eu fico bem louco Você tá de sacanagem Eu vou pirar Enlouquecer Já deu a mil Com a nova dança Do verão Que foi tão bom Já explodiu Tenho certeza Vai tocar seu coração Bora Vai pra esquerda Empina a bundinha Desce devagar E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo Um beijo E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo Um beijo E olha agora Pra quem tu quer dar Eu adoro você E não vou negar O que vou fazer Se não vai rolar Tá subindo adrenalina Mas que tentação Você vai mexendo De um lado pro outro Empina a bundinha Eu fico bem louco Você tá de sacanagem Eu vou pirar Eu vou pirar Enlouquecer Já deu a mil Com a nova dança Do verão Que foi tão bom Já explodiu Tenho certeza Vai tocar seu coração Vai pra esquerda Vai pra esquerda Empina a bundinha Desce devagar Pra direita E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo Um beijo O rap O rap O rap O rap O rap Oh Para de briga E fica comigo Tu sabe Na cama Nós dois é perigo Coquiou Chega Senta Em câmera lenta Quero ver Negar se você aguenta Sensual Sensual Atriz Atriz Minha gata Minha gata Miss miss Na beira da praia De frente No mar Você te fuísa Na luz do meu ar Tanto que pediu Eu vou te dar Um beijo Um beijo Um beijo E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo Valeu Um beijo E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Vamos bater palmas aqui Esse é o novo estima Aqui no estúdio Nova metrô Essa é tua né Cassinho Essa é a minha Do xilico Famoso xilico Famoso xilico Mestre xilico Do estado maior Da restinga Stingue reiros Tamo junto Tá aí 16 horas 39 minutos Abraço pra todos Que estão curtindo Rafael Rapaziada Sou fã de vocês Rafael O Gil Ribeiro Manda um abraço Pra ele Alô Rafa Tamo junto Obrigado Fortalecendo Obrigado pelo carinho Pelo respeito O Leonardo Silva Casso e Coquinho Parabéns a vocês Merecem Obrigado Léo Vou falar uma coisa Galera Sexta-feira Amanhã tem lançamento Nosso videoclipe Da música nova Então vai ficar ligado No nosso canal No Youtube Novo estima oficial Tá querendo se apegar Isso aí Junto com o nosso mano Esse mestre Dilcinho Nego Di Tamo junto Tá aí Amanhã é o lançamento Já vou falar disso aí Cris Fraga Meu primo Tá curtindo a gente Diretamente de Rio Pardo Manda um abraço pro Cris Gosta de vocês muito também Alô Cris Tamo junto meu parceiro Muito obrigado pelo carinho Rio Pardo Energia velho O Keller Pereira também Alô Bateria Abraço Pagode do Dorinho Keller Manda um abraço também Pro Corelio Nosso amigo Corelio Corelio Nosso mestre Nosso mestre Lá da Restinga Nossa referência Quando a gente era Bebezinho A gente ficava lá Tucanando o Corelio Tucanando a galera Do Nova Era Sempre bom Sempre bom É uma energia Alô gurinhos Choró Eu soube sempre A gente não brigou Que tanto adosso É uma chocão Alô Gorelio Te amo meu irmão Referência pra sempre Faz isso 16 horas 40 minutos Pessoal Vamos lá falar Do assunto mais Aguardados aí E a gente Que acompanha vocês Pelos stories Pelas postagens Ou seja Pelos stories do Whats Enfim Facebook A gente ficou surpreso Quando a gente viu O lançamento Do projeto 2020 A pergunta é a seguinte Como é que surgiu Essa ideia Quem é que chegou Foi Dilcinho Neto Ou foi vocês Me conta essa história Pra gente Ficar sabendo Como é que foi Essa história E como é que vocês Conseguiram guardar Esse segredo aí De todo mundo Cara Primeiramente É muito louco Assim a nossa vida Porque Trabalhar com a música Não é fácil Sim É porque Muitas vezes Eu e o Coquinho A gente A galera sabe julgar Sabe falar Porra Mas por que o Novo Estima Não faz isso Por que o Novo Estima Parou de gravar Por que o Novo Estima A galera sabe julgar Mas não sabe que Pra ajudar Ninguém ajuda A galera não sabe Que é só eu e o Coquinho Correndo atrás Era só eu e o Coquinho Lutando Era só eu Os clipes Que a gente fazia A gente gravou 10 minutos Recente Foi eu e o Cassio Que a gente foi lá Forçou Juntamos dinheiro Conseguimos o DeMove Que tava sempre com nós Tá sempre com nós Agradecer o DeMove Agradecer o DeMove Pela parceria de sempre Foi lá O DeMove Foi lá na parceria Gravou o clipe com nós Bubu até tava no clipe Bubu tava no clipe 10 minutos E um beijo também A gente pediu dinheiro prestado E fomos pagando E a vida é difícil Mas aí graças a Deus O mundo dá voltas E eu sempre fui fã do Nego Di Do trabalho dele Quem me conhece sabe Quem me conhece sabe O quanto que eu gosto De stand-up Eu fico na minha casa Vendo stand-up Tudo que é stand-up Eu adoro rir Então E quando ele nos chamou Pra fazer reunião Na verdade foi ele Que começou com tudo Ele que nos chamou Pra fazer reunião Ele que falou Pra botar os meninos também A ideia Fez a proposta De botar os meninos E o Nego Di Que vem com essa O bom do Nego Di É que ele tá com uma visão Diferenciada Que legal É um cara gente boa Um cara humilde Um cara que Eu tenho certeza Que vai somar Na nossa trajetória Na nossa vida E a gente fica muito feliz Por isso Por estar passando Por esse momento Então tá aí Agora a gestão de produção Então com o Nego Di Isso aí Nego Di e Regis Nego Di e Regis E a gente viu Regis é o padrinho Regis é o padrinho Pessoal Pessoal todo mundo Pessoal todo mundo viu aqui Pelo vídeo né Que já foi postado Nas redes sociais de vocês Você e o Nego Di E o quadrado Que tá sempre com nós E também não é de agora Rodrigão Tá aí Não quer aparecer na live Aparece na live aqui Pessoal viver aqui Tá aí ó Esse aí O nosso amigo aí Aí ó Tá aí Abraço aí E sabe Júnior Não tem coisa melhor Do que a gente ver A família crescendo Além Graças a Deus A gente sempre teve O nosso fã clube Do nosso lado Em bom momento Em mau momento Elas sempre tiveram Do nosso lado Mandar um beijo Pra Letícia E todas as meninas Do fã clube A Kelly A Vanessa Que tá de aniversário Hoje também E falar né Que além de todo Esse momento bom Que a gente tá passando A gente Agora Há dois dias atrás A gente perdeu Uma menina Muito especial Que sempre fez parte Da vida Do Novo Estima Desde quando ela era Criancinha A mãe dela levava Que eu acho que tu deve Conhecer A Nicole Ribeiro Nicole Ribeiro Ela sempre Ela sempre Sempre Teve junto Com nós Nas postagens Sempre dando força E a gente Quer desejar Toda a força do mundo A família É da Nicole Que Deus receba ela Que Deus receba ela De braços abertos E é isso aí Qualquer dia A gente vai estar lá Junto com ela Tá aí 16 horas 44 minutos Alô Metrô Especial Alô Metrô de segunda A sexta das 16 Às 18 horas Da primeira edição Sempre com o Zé A partir de segunda-feira O Zé já está de volta Aqui com a gente E lembrar que amanhã Tem estreia aqui A partir das 21 horas Baile do LK Baile do LK Aqui no estúdio A Nova Metrô LK vai estar apresentando Aqui o seu programa LK nosso mano É da Restinga também Isso aí O Evandro Tá mandando aqui Sou fã do novo Evandro Do resenha É resenha Resenha com ele Resenha com ele Evandro Estamos juntos Pagodear A gente tem A gente é uma família Na verdade né Pagodear Fina batucada Piração Louca sedução Zoeira Virou zoeira Grupo Fina Eu falo tudo eu Que eu sou antigo Grupo Fina Virou zoeira Estamos juntos Vibração Nosso Mauricinho Desde criança também Mostrei uma foto Pra ele Nossa antiga né Que loucura aquilo né Da antiga Gente era bonito hein Bonito de feio Júnior Queria aproveitar e mandar um abraço Pro meu amigo Meu irmão Dodô Dodô da Serrinha Opa Dodô Tá com um projeto muito bacana Lá na Saldanha Todos os domingos na Saldanha Projeto do meu amigo Dodô Grande abraço Meu professor Meu mestre Tamo junto meu irmão Tá certo Dodô e Samba Lelê Todo domingo na Saldanha Um salve pra toda rapaziada Do Samba e Pagode É toda rapaziada do Samba Tudo tudo Graças a Deus o Novo Estima Graças a Deus o Novo Estima Graças a Deus o Novo Estima Sempre teve isso A gente não tem A gente sabe que o que tem que crescer Não é só o Novo Estima O que tem que crescer É o movimento Do Pagode A gente sabe que a gente é uma família Eu sinto uma família Quando eu vejo qualquer grupo de Pagode Eu me sinto parte da família Agora na última segunda-feira Dia Na última não Dez dias atrás Dia 2 A gente gravou um acústico Novo Metrô Agora a gente gravou com o Sabatier também Acho que vocês já viram né Fou legal E a gente fez um com o Bicho Solto Coisa lembra E o cantor do Bicho Solto É O cantor do Bicho Solto Lembra muito a tua voz E tem uma composição dele lá Que fala de Novo Estima também Ah que legal Não tinha gravado esse Com ele Só que Que a gente tava nesse trabalho novo Correria também Isso é Mas queria mandar um abraço pros guris Vai ter outra oportunidade A gente vai gravar com o Bicho Solto Com certeza Vai ser um prazer E mandar um abraço ao Dado A galera do Sabatier O Dado que a gente se criou junto Mandar um abraço especial Maior de todos Pro Pagode do Dorinho Que é a nossa referência A Everton O Cleber Tamo junto Tá aqui ó Tem mais mensagens pra vocês Deixa eu ler aqui O Maninho Stefanon Que é o Maninho do Divino Vai ficar eternamente conhecido Como Maninho do Divino Maninho do Cavaco Maninho do Cavaco Maninho Maior parceria Sucesso família Gente boa demais Tamo junto Maninho MC Rodriguinho de Alvorada Sou fã desses caras Queria que gravasse uma composição minha Rodrigo Mendes O nome dele Ó Rodrigão Manda logo Manda lá Muitas músicas Então manda lá Manda ver Atua hein Tá aqui Alô Júnior O Thiago Matos Diretor musical do Bom Gosto Tá com a gente na live aí também Alô Thiago Puxa vida Coisa linda Bom Gosto Satisfação normal hein Satisfação meu irmão A Viviane Martins Curtindo a gente também Adoro o Novo Estima Povo da minha comunidade Beijos meninos Pessoal da Ristinga Um beijo Beijo a todos da Ristinga Tem aqui tem mais mensagens Do César Fagundes Abraço Júnior Nova Metrô É demais Parabéns rapaziada Essa mensagem do Lucas Carvalho Parabéns rapaziada Maior respeito pelo trabalho de vocês Desde 2008 Sempre curtindo o som de vocês Abração Um abraço Obrigado pelo carinho Obrigado pelo respeito Obrigado por conhecer também A nossa história E tá até hoje junto com a gente Tem muita história Tem muita história Pessoal eu Vou fazer mais umas perguntas aqui Mas eu quero agradecer A grande audiência A live se mantendo Bacana aí Eu quero agradecer A página Pagodeando Que compartilhou a live Eu quero agradecer A página Resenha do Samba Nossos parceiros aqui Da Nova Metrô também Dois milhões de seguidores aí Dois milhões de sambistas Que acompanham A nossa programação Aqui da Nova Metrô 16 horas 48 minutos Amanhã Lançamento do videoclipe então Isso aí gente Amanhã Lançamento do videoclipe Qual o nome da música? Proibido Se Apegar Proibido Se Apegar Proibido Se Apegar É o nome que assim É que Desculpa gente É que É muita coisa na cabeça É muita coisa na cabeça Nossa E imagina eles gravando O videoclipe Querendo fazer isso Não tem história Não posso Teve isso Teve? Toma essa Mas assim Aproveitar Essa 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 mídia que vocês têm Que eu quero agradecer Falar que dia 19 Dia 19 O Novo Estima Vai estar no Boteco T Com esse lançamento Novo Com esse novo show E o show Abdicação Abdicação E gente Agora falando sério O show do Novo Estima Para quem Estava indo no show Do Novo Estima Agora está totalmente Diferente A gente está com um show Novo Um show Bem ensaiado Graças a Deus E eu espero Todos os amigos Toda a galera Que gosta do Novo Estima Que compartilha Compareçam dia 19 No Boteco T Que vocês vão estar Nos ajudando A fazer esse novo projeto Crescer cada vez mais E sábado Novo Estima Vai estar onde Na Trupe Casa Nova de Porto Alegre Aqui pertinho Duas quadras aqui Alô Adriano Tamo junto Tamo junto Volf A baseada que está fazendo Acontecer em Porto Alegre Tamo junto E também mandar um abraço Para os nossos músicos Aí Bubu Manda para eles aí Pô Toda a rapaziada da banda Satisfação total Cris Cisso Dudu Ele está vendo também Esse horário A galera está todo mundo Curtindo aí Mandar um abraço O Jonathan Não podemos esquecer também O comandante Jonathan Jonathan também trabalha Na nossa produção Satisfação total Família Tamo todo mundo junto aqui Tá aí Dia 19 então Lançamento Do show novo Do Novo Estima No Boteco T Para não confundir assim Sábado é a pré-estreia Que a gente vai fazer aqui Na Trupe E quinta-feira que vem Sem ser essa quinta Na outra quinta No Boteco T Vocês são nossos convidados Show novo Formação nova E quem quiser saber mais informação Não Calma que não é isso Quem quiser saber mais informação Sigam lá A página do Novo Estima Siga o Novo Estima Na internet Sigam A rapaziada aqui também Roxinha Coquinho Tem show do Nego Di É isso aí Vai estar abrindo lá Fazendo o que tu gosta Tu vai estar lá bem cedinho É, eu vou estar lá bem cedinho Na frente do palco Legal Hoje, exatamente hoje Falta uma semana Dia 19 Uma semana Então tem Nego Di antes E depois Novo Estima Vai ter o stand-up do Nego Di Adquira logo Toda hora Essa areia arrasta pra cima Que loucura é essa De arrastar pra cima Minha mãe tava no banheiro Esse dia perguntando Que arrasta pra cima Caralho Caralho A gente tá aprendendo A gente tá aprendendo também A convivência também Um dia a gente vai ver O Roxinha de mau humor Ainda não vi Conheço ele já faz um tempo Não, impossível Caralho Tu quer ver de mau humor Come o X dele Ele pediu um X Quando ele for no banheiro Tu come um pedaço do X dele Pra te ver Tem mensagens aqui Deixa eu passar as últimas As mensagens aqui Mas fica o convite Legal, hein Legal essa parceria Então o pessoal quiser Ver o Nego Di E quem já viu O stand-up do Nego Di Que tem um rapaz de violão É o Bubu, né Bubu? Ah, sim O DVD, né? As aventuras de Nego Di Quando tem a parte musical É contigo, lá Satisfação total Tive o prazer de gravar No Retrasada E tá quase batendo Um milhão de visualizações Muito legal E já com mais três vezes Sem palavras Satisfação Satisfação Foi dali que tu comprou Aquela hand-hover Que tá ali, né? De embaixo Tá vindo, tá vindo Tá vindo Deise, sou muito fã Do Novo Estima Davis Adeli Curtindo a gente Alô, Davis Tamo junto Tem mais mensagem Tem mais mensagem aqui Os guris estão fazendo show Com eles na época do Ó Os guris são show Fizemos show com eles Na época do nosso grupo Os Danadinhos Os Danadinhos Nossa senhora Ele gosta, né? Eu quase saí do Estima Samba Pra entrar nos Danadinhos Os Danadinhos Eu queria dançar Teve um show no Terezópolis Tênis Clube Acho que até foi um show Da cidade Da Rádio Cidade Os Danadinhos E tal Não, a gente se encontrava direto Caramba, que legal Aí que eu chamo o nome dele Tales Ótimos momentos Tales Tales Tamo junto, Tales Tamo junto Ô, marcaram Bondi do Vinho Lembra do Bondi do Vinho? Bondi do Vinho Bondi do Vinho Parabéns, rapaziada Muito respeito Pelo trabalho de vocês Desde 2008 Sempre curtindo o seu Tá, isso aqui eu já lido Lucas Carvalho Também tem a Sharon Adoro vocês, meus meninos Do Novo Estima Da sua tia Silmara Ó A Silmara A mãe do Bruno É a Silmara Da Yaxera Silmara Um beijo Um beijo pro seu Beco Pra Tia Helena Pra Dona Helena Pra toda essa família maravilhosa Que sempre fez parte da minha vida Eu era vizinho De porta deles Vivia lá, né Comendo feijão da Do seu Beco Da Silmara Imagina ser vizinho De porta do Cássio Assim, cara Nossa Imagina o teu dia Imagina O Juninho Vidal Tá mandando um abraço aqui Pro Bubu da Viola Ô, satisfação Juninho Tamo junto, irmão Pessoal Vou fazer a saideira aqui com vocês Lembrando O pessoal Quiser curtir Novo Estima Entra lá nas redes sociais Novo Estima Vai estar por dentro aí De todas as informações Bem legal Vocês vão tentar chegar lá, né Ô, rapaziada Dia 19, né Vai ir, né Vai ir, né Letícia Ai, de vocês que não vão Tem que estar lá Bem arrumado, né Com certeza Bem arrumado, bem tudo Tô lendo todo o material, velho Tô lendo todo o material Tô lendo com o outro Tô lendo Tô lendo Tô lendo Eu quero o Preto Zé lá Luciano Eu vou te convidar Eu te quero lá Bem louco Essa risada agora só de 19 Me liga Vai ser os dois, né Vai ser uma briguinha Vai ser uma briguinha Já está no Spotify Inclusive eu escutei a primeira vez Pelo Spotify A música de vocês Até a Letícia me mandou No outro dia, né Então, o pessoal quiser curtir Amanhã lançamento Dia 13 Lançamento do novo videoclipe O que a gente vai fazer pra finalizar aí Teste de fidelidade Velocidade 100 Uma atrás da outra Pô, vamos com o som E essa música A gente teve o prazer de gravar Composta pelo Rodriguinho E Oscar Nosso parceiro Oscar Alô, Oscar Tamo junto, hein Rodriguinho Tudo nosso Já não sei como te olhar Depois do que aconteceu Sei que me deixei levar Sei que deve estar pensando Que um culpado fui eu Quem mandou vir me testar Mandando sua amiga aqui Só porque não a conhecia Pedindo pra ela me seguir E te contar tudo o que eu fazia Mas o destino te traiu E ela se apaixonou por mim Sei que não esperava Que seria assim E hoje ela me faz feliz Descobriu Que eu sou um homem certo pra viver Feliz de você E agora eu venho aqui te agradecer Feliz sem você Sempre quis conhecer Tanto procurou que encontrou Meu verdadeiro amor Então vem Descobriu Descobriu Que eu sou um homem certo pra viver E agora eu venho aqui te agradecer Feliz sem você Sem você Nem quis conhecer Tanto procurou que encontrou Então vem Então vem Beija minha boca E para com esse papo que é louca Então vem Que aqui tem Vou fazer com você Velocidade sem Então vem Beija minha boca E para com esse papo que é louca Então vem Que aqui tem Vou fazer com você Velocidade sem Se eu for te ser sincero Não dá pra aguentar Esse teu ciúme Já não vai rolar Se é teu costume Briga sem parar Vai fazer justa essa loucura em outro lugar Em qualquer lugar Que seja longe do meu pensamento Já provei que eu mudei Que não sou mais um mulherengo É só você confiar em mim Que o nosso amor não chega ao fim Eu nasci pra você Você pra mim Então vem E beija minha boca E para com esse papo que é louca Então vem Que aqui tem Vou fazer com você Velocidade sem Então vem E beija minha boca E para com esse papo que é louca Então vem Que aqui tem Vou fazer com você Velocidade sem One, two, three, oh Então Vem menina Minha boca Tu combina Esquece o preto Não me estima Teu carinho me faz bem E tu sabes bem Que meus lábios doidos Querem beijar tua boca Chega logo pra mim Chega logo aqui Teu amor é tão perfeito Quanto estão assim Vem juntinhos Agarradinhos É o bubu É o cassinho Roxo e coquinho Então vem Beija minha boca E para com esse papo que é louca Então vem Que aqui tem Vou fazer com você Velocidade sem Velocidade sem Veja minha boca E para com esse papo que é louca Então vem Que aqui tem Vou fazer com você Velocidade sem Tá aí Obrigado Coquinho Queria que tu mandasse um abraço aqui Coquinho Pro nosso amigo Everton Brasileiro desvendando Nova York Manda um abraço pra ele Alô Everton Meu irmão Saudade já Tamo junto Maninho Maninho O ano que vem Eu que tô indo aí Já te preparo Tá aí De lá pra cá Última perguntinha Hoje Grenal O teu palpite aí Roxinho O que que dá hoje Sou colorado né Tem que dar o colorado Abraço pros meus amigos A gente até combinou de vermelho hoje Tá aí É todo mundo É só o tubo Cara 2 a 0 colorado Acho que é os gurê Acho que é os gurê Família colorada Tá aí Hoje tem Grenal aí Então Quero agradecer a presença de todos aqui Através da live Obrigado por fazerem um grande programa Fizemos uma grande entrevista Hoje ainda ela já estará no Youtube Gravamos aqui Quem não curtiu Vai curtir depois Lá no canal da Nova Metrô E compartilha né Compartilha Pessoal Sucesso nessa nova fase Tamo junto Rochinha Tamo junto Bubu Tamo junto Casinho Satisfação Muito obrigado Família Nova Metrô Obrigado pelo espaço Obrigado por fortalecer O nosso movimento Que é o pagode E a gente agradece em nome Do Novo Estima E em nome de todos os grupos De pagode Que vocês tocam Que vocês fazem a gente Faz a gente ser mais artista Que é o que falta aqui Em Porto Alegre E que falta aqui no Sul E vocês fazem isso Bem feito Cara quero mandar um samba Pra rapaziada lá De Cachoeirinha Gravataí Caralho Muito pagode Rapaziada tamo tudo junto Satisfação Tá aí Mandar um abraço pro Richard Também da Lapa Tava falando com ele O Richard A Vorada O Richard mora no nosso coração Sempre teve presente na nossa vida Fechamento O Richard é o pai dele E toda essa família maravilhosa Tamo junto Tá aí Vamos de novo Estima E Nego Di E tal E tal